Cotidiano, de um guerreiro, oi chiquinho Mas tu é essa moleque, se é o comando É de dia de noite a maropo, não te quer normal É de dia de noite a maropo, não te quer normal É de dia de noite a maropo, não te quer normal O começo, o meio e o fundão, fogo na bomba também É de dia de noite a maropo, não te quer normal Se liga assim, Celina Tô esperto em todo, sei que o mundo gira A inveja é a grande e a má dos traíram Eu trago no peito a paz contra esse pé E só peço a Deus que não me me afina Eu sei, eu sei, que a caminhada, a edifício ela é longa Eu também sei, eu sei, que ela tem zika Correra em várias trocãs É, é, e se eu não bebe, consegui me atrasar Eu sei que Deus só tem a mentira de sair Quem tem forças pra levantar Ai boy, sabe como eu tenho andado ultimamente, moleque? Assim ó Tô esperto Eu sigo em frente E tá quebrando é só quem é É só gente da gente Aí nós tem que mandar pra eles, né moleque? Que é tapar a nossa vida assim Tô invejoso, estrogoso, vergonhoso E já perdeu a linha De fininho, derré E na quebra de sua família Eu sou mais eu Quando a barra come, você lembra de Deus Você não é mais que Eu sou mais eu É isso mesmo Eu vim pra desabafar que seja meu destino Decretado o julgamento, o martelo batido Com o coração batido, meus irmãos é trancar Faz justiça E pé e esperança Respeito meu apelo, vai meu sentimento Com o apoio, uma saudade, a jade é o pesadelo Quem tudo está perdido, apenas se confirma E várias cenas, caga negativa Bora, bateu Cruz de mão O dia a dia, convivência, os mano tão sofrendo É só sinistra a noite, gata fecha o marizinho E os arcos cinza nos enquadrem, tropa na esquina Às vezes eu te pergunto, por que tudo tem fim? Mas o bicho me além do que se o comando é assim Eu sou mais eu Quando a barra come, você lembra Eu não sou mais que você, você não é mais que Eu sou mais eu Não sou mais que você, você não é mais que eu O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, ô Coringa, vida louca Ha, 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 ha Tchau, tchau.